Na manhã desta segunda-feira, a agência do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS de Patrocínio, recebeu a visita do Frei Ederson Queiroz, quando na oportunidade ele fez a bênção desse novo espaço para o atendimento dos segurados do INSS, bem como dos servidores que ali atuam. Na oportunidade, Frei Ederson falou sobre a PEC, da reforma da Previdência, quando a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou nota neste final de semana, se mostrando contra a reforma. A CNBB chama atenção como fazer uma reforma no sistema previdenciário tão complexo como o do Brasil, com dados equivocados. Além do mais, a nota ressalta que toda esta questão do endividamento da Previdência Social, ela hoje está sendo vista apenas de um lado, como se os pobres, aqueles que aposentam com um salário mínimo, como eu aposentei nesta última semana com um salário mínimo, depois de 35 anos de contribuição, e aqueles tantos outros que precisam dos serviços da Previdência Social, que não é só aposentadoria, como recair sobre eles o ônus de que o endividamento da Previdência Social está em cima da prestação de serviços da Previdência Social à população brasileira. Temos dados equivocados. Hoje é conhecido da imprensa e da população, as tantas empresas, as grandes empresas que devem à Previdência Social, milhões e milhões, empresas que tiveram dívidas perdoadas pelo governo federal, dívidas com relação à Previdência, e agora a reforma da Previdência, ela vai trazer para a camada mais pobre da nossa população, trabalhadores, mulheres, negros, indígenas, vai trazer um peso, o ônus vai ficar sobre toda esta população. Então, a nota que eu repasso a você, para que ela seja divulgada, e peço que você, como repórter da Difusora, repasse a imprensa de patrocínio, as outras emissoras, para que possam dizer ao nosso povo a palavra da Igreja Católica sobre esta reforma que está por vir. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.